Criciúma e Santos em Criciúma, depois do escanteio Heraldo chuta, a tentativa é de Niel, mas é Marcão que acha o sofrido caminho do gol, Criciúma 1 a 0. O Santos empata nos descontos, Marcos Assunção vem, Isotão adiantado e faz bonito, final, Criciúma 1, Santos 1. Daqui a pouco mais gols do Campeonato Brasileiro.